Música Te procurei Hoje Sou feliz Porque eu tô aqui na casa Vem cá, risco a você Ai, eu te amo Ai, eu te amo Meu amor Ai, eu te amo Eu também E o meu sangue neve Por você Ai, eu te amo Eu também Ai, eu te amo Meu amor Ai, eu te amo E o meu sangue neve Por você Música 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 Você Eu quero sim Você É o que eu mais quero Eu sou Prisioneiro Prisioneiro Nesse seu amor Toda a minha vida Eu te procurei Hoje Eu sou feliz Porque tô na Transamérica Ritz outra vez Ai, eu te amo Eu também Eu também Ai, eu te amo Meu amor Ai, eu te amo Que o meu sangue perde por você Ai, eu te amo Eu também Ai, eu te amo Meu amor Ai, eu te amo Eu também Eu também Que o meu sangue perde por você Eu também Ai, eu te amo Eu também Ai, eu te amo Ai, eu te amo E o meu sangue perde por você Ai, eu te amo Eu também Ai, eu te amo Meu amor Ai, eu te amo Eu também 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 Gente, vou dar um beijo Para o pessoal Que tá na internet Vendo a gente